Um homem identificado por Sildomar Rezende Campos, mais conhecido por Silvestre, de 40 anos, foi preso nesta segunda-feira, acusado de praticar vários furtos no bairro da Esperança, em Cajazeiras. Silvestre foi preso com dois celulares furtados, já nesta segunda-feira, de duas jovens, que prestaram queixa na delegacia civil. O acusado estava causando problemas no bairro da Esperança, tentando arrombar as residências. Silvestre é ex-presidiário e concedeu a liberdade há pouco mais de um mês. Como é o nome do senhor? São Silvestre de Almeida. Como é? São Silvestre de Almeida. Celso? São Silvestre de Almeida. São Silvestre de Almeida. É São Silvestre de Almeida. O senhor mora onde, no bairro da Esperança? Pode. Está na sede do dia. Alguns dias você estava subindo em cima das casas, para quê? Eu estava subindo em cima das casas, para quê? Eu estava subindo em cima das casas lá, um dia desse, para quê? É, seu Silvestre? Tem que ir para lá. Você vai na casa do seu irmão, certo? Para pegar seu documento e para a gente resolver a situação aí, tá bom? Eu vou... Você vai, não vai? Não, não tem casa aqui, não mora em Bonito. Não mora em Bonito, não tem casa aqui. Não mora aí. Eu tenho casa aqui, né? Polícia da Velha, não é São Silvestre. Não, não é São Silvestre de Almeida. São Silvestre de Almeida. Quem me mata a rua, todos não moram aí. Quando eu ia lá para a casa normal. Aí passou devagar para o meu irmão, e arrumou o seu som. Você roubou esse celular da onde? Eu não roubei, não. E por que estava com o senhor? Estava com as birraias vizendo lá lá, os piharrel. Eu vou ver essa aqui, né? Olha, eu vou ver essa aqui, né? Eu vou ver eles. Ah, diz birraia. Eu vou ver uma birraia aqui no ar. Quanto birraia eu tenho dinheiro. Quer dizer, o senhor não roubou, comprou? Eu vou ver uma birraia. Tá. Roupou por quanto? Roupou por 10 reais. Roupou por 10 reais. Roupou por 10 reais. Isso é lá barato, né? 10 reais. Roupou por 10 reais. Roupou por 10 reais. Eu estava lá chamando da Ural, brincando lá com o Tominho Matheus, filho de lá, fracadinha, batou o filho de ontem, passando da rádio, eu vi ganhar a fã. Não foi o senhor não. Foi. O Senhor não. Genau. O Senhor não.